Música Pessoal, fantástico, olha que interessante, ó, país, vamos no Marrocos, tá? Vamos aqui, Marrocos, tá bom? Perfeito, e aqui, pessoal, ADL, ADL é o ADL, é o primeiro, tá? Tá, beleza? Quanto que ele tá aqui, pessoal? 650 é um monte, tem um monte, você dá lança 350, tá vendo, ó? Esquece isso, tá? Então esquece esse ADL do Marrocos. Agora, presta atenção, pessoal, claro que se você vira país, região, vem no F de França, desceu aqui, ó, vem aqui a França, tá bom? Vai no mesmo jogador, ah, danado, ó, ADL, eu pensei, é, coloquei o que? A, D, L, beleza, tá ele aqui, ó, agora, B600, não tem, se você tiver, pode comprar, você tá num lucro fantástico. Ele tá, pessoal, na nacionalidade francesa, lá pros 4,500, deixa eu ver, 4,500 tem, ó, tem uns aqui, tá vendo, ó, se liga, o cara lançou aqui, ó, tá? Vamos ver se tem lance, só lance dele aqui, baixo, mano, não tem nesse momento. Então a gente já sabe, pessoal, caiu qualquer um aqui, abaixo de 4.000 coins, já tá no lucro, tá? Qual, 4, qualquer um, pessoal, abaixo de 4.000 no lucro, perfeito? Da nacionalidade francesa. Pessoal, esse é o seu melhor, maior e mais completo canal de trade do seu YouTube, Mayteam, FIFA Trade Channel na área. Vou passar mais alguns filtros pra vocês aqui, presta atenção, ouro raro, legal. Ó, estamos com 96, 96 mil inscritos, faltam alguns pra chegarmos aí, 97. Vamos chegar a 97, que eu quero fazer umas lives doando coins, tá? Quero pegar aquelas coins aí e fazer umas lives doando, tá? E um dos jogadores que eu quero doar pra vocês é Neymar, é o Benzema, eles tão em torno de 56 a 58 mil coins, tá? Eu já vou fazer o filtro aqui, vou mostrar. Então dá pra você fazer um trade massivo com eles, mas eu vou fazer lives doando. Mas temos que atingir 97 mil até segunda-feira próxima. Legal, ó, estamos numa sexta, 14 horas e 5 minutos do horário de Brasília, Brasil, Brasília, Brasil, tá? Então se situem aí até segunda. Batermos 97 mil inscritos aqui no FIFA Trade Channel, no canal do YouTube, nós faremos essas lives. Tá bom? Legal. Então, ó, até segunda é o prazo, então já convida seus amigos aí pra virem aqui, ó. Ouro raro. Vamos aqui, pessoal, ó, liga, pode ser, desce, 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 é massivo esse, tá? Liga, é árabe, tá bom? Legal. Aqui, pessoal, vamos colocar aqui atacantes, tá bom? Então coloca atacantes. E pesquisa. Pessoal, aqui nós temos muitas cartas que são baratas aqui. Então nós temos o Mitrovic, o Benzema, não, tá? Aí nós temos aqui o Romarinho e o Mané, tá? Nós temos o Talisca. Então tem várias cartas que nós temos que descartar. E, dentre elas, o Cristiano Ronaldo também, tá? Nós temos que excluir essa carta daqui. E ficarmos apenas com o Benzema e o Neymar, tá? Que eles estão mais ou menos na mesma faixa de preço. Como faremos isso? O Cristiano Ronaldo, o máximo dele é 26 mil coins, se não estou enganado. Faremos o filtro aqui. Então, se ele tá 26 mil e não mais que isso, e o Benzema e o Neymar acima de 50 mil coins, já sabemos que um período de forma massiva pra comprar tá interessante, já se formou aqui. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó, Liga Árabe. Vamos aqui, ó, nos atacantes. Perfeito. Três itens que vocês precisam mudar. E aí vocês vão vir aqui, pessoal, o macete, hein, ó. Quinze milhões baixou aqui, ó. Você vem aqui e coloca, ó. No mínimo, eu vou colocar aqui só pra vocês verem, tá? Vinte e três e vou subir aqui, ó. Pronto. Ó, você vai ver que não tem. Ele tá aqui, ó, vinte e vinte e tem, ó. Vinte e tem, tá? Esse daqui deve chegar lá nos vinte e seis mil coins o máximo dele, tá? Então, vale a pena excluir, tá? A gente vai... Eita! Danado! Ó, vamos descer aqui, ó. Vamos colocar de novo. Vamos lá. Posição atacante. Beleza. Agora o filtro propriamente dito, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. Ah, ele é vinte e três, tá? Ele é vinte e dois. Acabei de receber informação. É vinte e dois mil coins, não é isso? Vinte e dois, pessoal. O Cristiano Ronaldo, tá? Então, acho que vinte e dois, que é lógico, não vai aparecer. Me inseram. Beleza, pessoal, ó. Então, a gente sabe que o Benzema tá lá pros cinquenta e seis. O Neymar também. Então, vamos fazer aqui, pessoal, ó. Cinquenta e seis. Pesquisou. Se liga. Tem alguns aqui. Uma página e acabou. Tá? Vamos ver se tem lance. Ó, cinquenta e dois. E não tem mais, pessoal. Qualquer um, qualquer um que cair aqui, Abaixo de quarenta e... Deixa eu ver se tá cinquenta e seis. Consegue vender, pessoal. Mas tem alguns que eu já vi que tá cinquenta e três. Não tem. Beleza. Qualquer um, pessoal, abaixo de cinquenta. Você já identifica. Tem... É, a cada venda desconta cinco por cento, tá? Então, ó. Qualquer um que aparecer aqui, pessoal. Abaixo de cinquenta, quarenta e cinco, quarenta e oito. Já dá pra comprar e vender no mínimo cinquenta e seis. O Neymar, até cinquenta e oito, dá pra comprar. Tá bom? Então, este é o período, ó. De vinte e dois. Até vinte e dois e duzentos e cinquenta. Deixa eu ver. É, vinte e dois e duzentos e cinquenta. Porque o Cristiano Ronaldo é vinte e dois. Tá vendo? Aí já não dá certo, ó. Ele não vai deixar você fazer o filtro lá. Tá bom? O máximo dele é vinte e dois. Então, coloca aqui quinze milhões. Vinte e dois e duzentos e cinquenta aqui. E aqui cinquenta mil coins e tal. Pessoal, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Só pra vocês terem uma ideia. Se cai o Neymar... Ó. Neymar, ó. Ele tá aqui neste momento, tá? Opa. Neste momento, cinquenta e oito mil coins. Não é isso? Ó, cinquenta e nove eu pesquisei. Cinquenta e oito, ó. Tá? Então, cinquenta e sete vai cair. Abaixo disso, penso que... Ó lá. Ô, mal. Cinquenta e quatro, tá? Não se espantem se cair abaixo de trinta mil, trinta e cinco mil, trinta e oito. Já dá pra vender aqui. Pessoal, vou provar pra vocês que aparecem, tá? Então, naquele período lá, naquele filtro massivo, você consegue, tá? Comprar abaixo até de trinta mil coins. Ele é um item que é nove e novecentos, tá? Nove e novecentos. O, compre já. E é nove e... Roda, roda e não aparece, ó. E é nove e oitocentos o mínimo. Se liga, pessoal. Vou até ver se já vendeu, né? Aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Vale pra todas as plataformas. Ó lá. Novecentos. Não, é nove e duzentos, pessoal. Nove e duzentos o compre dele. Tá vendo que apareceu trinta e oito? Perfeito, pessoal. E aparecem, ó. Mesclado, tá? Neymar e Benzema. É o filtro massivo. Mano, pegou trinta e oito. Vendeu cinquenta e seis mil coins, tá? Você pode ficar aqui por dentro mesmo. Vão aparecer cartas, ó. Você liga o tanto de cartas que tem, tá? Ó, tem um lance aqui. Só que trinta mil. Vão esperar, tá? E vai lá pra frente, ó. Neymar sempre na faixa aqui dos cinquenta e seis. É o preço dele, tá? Neste momento. Tranquilo? Mas você faz o filtro lá, você consegue. Pessoal, outras cartas dentro aqui. Aí não tá tão bom, mas eu preciso mostrar. Porque tá dentro da mesma liga. Você vem na França. Tá? Franceses. É... Da liga saudita, tá? E aqui você coloca o time da semana ou especial. Eu coloco o time da semana, tá bom? Temos três opções elegíveis aqui. Mané. Essa carta aqui. Benzema. E Kanté, desculpa. Kanté. Benzema. E esse carinha aqui. Que é o mais... Um dos mais baratos é o Kanté. Que vai aparecer. Depois esse aqui. Depois vem o Benzema. Tá bom? São as três aí. Pelo menos as três mais elegíveis a aparecer. O Kanté é o mais barato entre os três. É 60 mil coins que vai aparecer lá. Vamos fazer o filtro aqui pra vocês verem. Qualquer uma outra que aparecer, você já vai estar no lucro. Tá bom? Coloca a França aqui, ó. Perfeito. Vamos lá, pessoal. 60 mil. Deixa eu ver aqui. 60 mil. 65 tem bastante? Ó. 59. Só tem uns 59. É nessa faixa mesmo. Ó. 55. Acabou de sair, pessoal. Tá? Se cair 50, dá pra comprar, tá? Então, fica no filtro lá. Que dá pra fazer, ó. Bem didático aqui pra vocês, tá? Do time da semana aqui. Voltando na liga, desceu. Liga saudita. Vem na França. Perfeito. E aqui, pessoal, ó. 15 milhões. Claro. 50 mil. E só no filtro, ó. Só no filtro. Tá? Geralmente, cai muito barato. Você consegue comprar aqui, tá bom? Ele tá na faixa dos 60 mil, né? 59. É pelo menos o mais barato. Ó lá. Já não tem mais, tá? Não tem concorrência, tá? Se cair aqui 50, ó. 51. Vou dar esse lance, mano, ó. Vou dar esse lance aqui. Claro que façam um cálculo de 50%. Ah, danado. Façam um cálculo de 5% a cada venda. Orra, 50% é muito, hein? É que eu vi 55 aqui. Ficou no subconsciente, tá? E aí, é isso. Pessoal, pra gente finalizar aqui. Vamos ver se vendeu o nosso Neymar lá. Eu quero fazer essas lives do Anas Coens, pessoal. Vamos bater lá 97 mil, hein? Até segunda, hein? Deixa eu ver. Não, vendeu um Benzemar, pessoal. Benzemar vendeu. Vamos ver quanto que eu lancei aqui o Neymar, mano. Deixa eu ver. Lá na frente tem não. Deixa eu ver se já... Tá expirando ele aqui, ó. Ah, tá aqui, né? Ah, 58. Eu acho que ele vende por 58, cara. Eu acho que ele vende por 58, tá? Vamos só esperar. Caso o contrário não vendeu, à noite ele vende. Então, eu vou manter 58. À tarde sempre cai um pouquinho. À noite eu consigo vender menos players no mercado. Boa procura. Uma boa carta. Vou manter esse preço, pessoal. Bom demais, tá? Vamos... Ah, pessoal, ó. Entrando aqui, ó. Se vocês gostam lá dos uniformes e tal. Vai nos estádios aqui, ó. Esse estádio aqui tá praticamente 5 mil coins, ó. Não tem mais, tá vendo, ó. Pegou por 4 e 500. Dá pra vender por 5, tá? Normalmente dá pra vender por 5. Eu vou dar esse lance aqui também, hein. Tá bom? Vamos ver se tiraram o meu lance aqui. Ah, ó. Não tiraram, ó. Será que a gente consegue vencer, mano? Dá pra vencer, hein. Bom, pessoal. É... Pra gente finalizar aqui. Pra gente ser mais dinâmicos aqui, ó. É... Vamos nos técnicos aqui, ó. Técnicos, é... Tirando os convencionais, tá? O canadense aqui. Tá na faixa. Ainda tá muito bom, tá? Tá aqui na faixa dos 3 e... 700. 4 mil mais 4 mil, ó. Tá vendo? 4 mil, ó. 30 minutos. Aí vem aqui. Acabou de sair aqui uns 3 e 900. Mano, abaixo de 3, ó. 3 e 100. Dá pra comprar, tá? 3 e 100 e tal. Dá pra comprar e vender. Quer fazer de forma massiva? Mantenha aqui, Canadá. Coloca aqui, ó. Vendendo 3 e 900. Beleza. Qualquer um. Diferença de 500 coins já tá no lucro, tá? Por isso que eu falo. Diferença de 500 coins já tá no lucro, tá? Então, só nesse filtro aí. Pode ir nos Estados Unidos... Ah! Antes de irmos nos Estados Unidos, vamos na Colômbia. Mesma faixa de preço, pessoal. Os colombianos quase próximos aí dos... Ó lá. Ô! Tá vendo, ó? Ó! Danado, hein? 4 mil coins dá pra vender, pessoal. Os colombianos aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tem 4 mil vendendo. Não tem abaixo de 4, não. E ele tem um masculino e dois femininos. Então, tem uma variedade aí, pessoal, que pode cair, tá? Os bronzinhos aqui, ó. Deixa eu ver. 4 mil aqui, ó. 3,800. 4 mil. Tem elas, né? Ah, não. Acabou de sair ele, ó. O cara comprou lá, já lançou. É 4 mil, pessoal. 4 mil coins... Ó! 3,900. Não. É 4 mil. Tá vendo? Ó! Caiu essa daqui. Ela é 4 mil coins também. O cara tabelou 5 lá. Consegue vender um ou outro, tá? Estratégia também. Vale a pena. Se você tiver mais contas. Ó lá. 4 mil ao preço, tá? Pode ver que tem umas aqui e tal. 4 mil consegue vender. Deixa eu ver se 4... Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4,400 tem. Tá nos 44 minutos, pessoal. Pode tentar arriscar lá, tá vendo? Ó! Tem duas aqui. Tentar lançar 4,400, pessoal. Mas... É mais seguro aí vocês manterem aí o preço médio, tá? 4.400 no máximo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, pessoal. Eu vou arriscar aqui uns 4,400, tá? Na diferença de 500 coins, penso que o mais barato que tem é nos 44 minutos. Dá pra vender, tá bom? Beleza? E pra fechar, pessoal, ó. Estados Unidos, D, E, desceu, tá bom? Aqui tem um macete, tá? Quiser ganhar algumas coisas a mais. Aqui, pessoal. Qualquer unidade deles aqui, 1,400, tá? Pesquisou. Ó! Ó! 1,300 e 1,400. Acabou. Aqui, pessoal, temos um bronze raro também. Notem que as duas são da mesma liga. Isso aqui não é uma exclusividade. Você consegue alterar a liga, tá? Porém, genuinamente, as duas são da mesma liga. Estão dando 1,300 nela. Vamos comprar esse de 1,300. 1,200 para 1,400. Teria aí um lucro legal. Ó! Bacana, hein? Vamos dar uns 900, 900 fechado. Chama muita atenção. Vamos quebrar para 950. Muito próximo lá. Subiu nossas coins. Deve ter tirado o lance. Eu devo ter vendido alguma coisa. Não importa. Vamos subir aqui, pessoal. Vamos aqui, ó. Tem esse carinha aqui, ó. Detalhe, tá? Desceu aqui. Tem um, pessoal, que é o bronze raro, tá? Esse bronze raro, masculino. É essa... Cadê a carta? É essa carta aqui, tá vendo? Eu já vi vender até 1,900. Notem que estão dando 1,700 nela. Das femininas lá, 1,400 é o máximo, tá? Neste momento, lembra, tá? Aqui, pessoal, para a gente conseguir atingir... Opa! Atingir essa carta aqui, é bom a gente ir pela liga. Porém, cautela. É a Alemanha 3, tá? Porém, tem que ter cautela, pessoal. Por quê? É... Claro, vamos manter os Estados Unidos, tá? E colocar a liga. Porém, pode ter qualquer outro técnico que nem vale nada, que alteraram ela para a Alemanha 3 aqui, dispensaram no mercado. Ele não está valorizado, tá? O que está é esse bronze que eu mostrei. Uma passada que eu fiz aqui, não tinha outros técnicos a não ser ele, ó. Tá vendo, ó? Continua. Somente ele. Olha lá. Tem 1,900. Vende a 1,900 de fato, tá? Neste momento, 1,800, se eu lançar, eu consigo vender. Notem que o cara vai vencer por 1,700. 1,800 eu consigo vender. Então, pessoal, dá para a gente manter aqui, Estados Unidos, tá? Bem criterioso os trades de hoje, tá? Mas vale muito a pena, tá bom, pessoal? Olha lá. E vamos manter aqui 1,800 só para fazer a pesquisa, ó. Aqui, pessoal, se você ver que caiu um daquele bronze lá, tá? É masculino que eu mostrei por... É um técnico, 400. Pode cair até 250, 300, tá? 350, 500, 1.000, 1.200. Até 1.400 pode comprar. Pô, masculino. Masculino, masculino, tá? Eita danada. Ó, comprou aqui, dá para lançar 1.800, tá bom? Não vai comprar por 1.800, porque neste momento está 1.800, tá? É porque eu marquei aqui 1.800, o pessoal vai pesquisar. Não, é porque eu já tenho um certo expertise, tá? Baixa aqui, ó. Baixa aqui para 1.600, então. E vem. Tá bom, pessoal? Dá para fazer. Quer as femininas? Tira aqui. Deixa só os Estados Unidos. Aí abrange também o masculino, claro. Pode cair. Qualquer uma que cair abaixo de 1.200, você vai estar no lucro. Pessoal, eles tiram no pé aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, já compramos 200. Já vou lançar o quê? 1.400. Para eu ter um lucro imediato, posso lançar mais barato. Então, você vem aqui, ó. 1.200, tá? Já vai dispensar lá no mercado, bem baratinho. Se liga, pessoal. Tem concorrência? Não tem. Se você quiser, dá para fazer muitas coins só com os técnicos, tá bom? Eu lancei aqui. Pode ser que demore até 1 minuto para vender. Nem isso. Já vendeu. 1.200 foi lançado, tá? Vamos lá na frente, então. Vamos achar ela aqui, ó. Tá vendo que não tá aqui? Vamos achar ela vendida aqui, tá bom? Então, vamos passar aqui, ó. Deve estar lá na frente. Vamos lá no finalzão. Lá no finalzão, ela vai ser revelada. Pronto. Ó lá, expirou, tá vendo? Expirou. É que já vendeu. Ó lá. Ó, ó. Ó, ó. Não vai dar para lançar, mano. Ó, já tá vendida, tá? Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Ó, não mostrou, mano. Vou sair aqui, senão os carros não vendeu. Vou entrar de novo, tá? Vamos ver se agora ao menos atualizou ela aqui, tá bom? Vamos ver. Ó, não atualizou, cara. Mas já vendeu. Ó que bug do caramba, né? Aí os caras mais leigos vão falar, não vendeu. Vendeu, tá, pessoal? Ó lá, ó. Tá vendo lá embaixo? Ó, esse item não pode ser listado, ó. Porque já vendeu, tá? Ó, tá bom? É porque, ó. Deu um pequeno banzinho aqui, tá? Mas... Banzinho não. Mas um pequeno bug aqui, tá? Mas tá vendida. Beleza? Comprei por 200, já lancei aí. Tá bom, meus caros? É isso. Espero que vocês consigam fazer lucro. Você que é novo, não conhecia o canal, tá conhecendo agora, tem que se inscrever. Inscreva-se neste momento. Deixe seu like, gostei, joinha. Se você gosta de grupo, sem pagar nada, 100% gratuito, vai no Insta. Segue lá o nosso arroba. Tá na tela, anota. Não esquece nenhum caractere, anota. Lá é 100% gratuito, eu garanto. Porém, você tem que se inscrever aqui no canal no YouTube. Senão, não tem acesso completo lá. Porque é privado, tá bom? E, por fim, nosso WhatsApp tá na tela. Manda um ADD. ADD só neste número, beleza? Mas, deixa salvo aí, que eu coloco nos status, novidades postadas pra vocês. Abraço, tchau. E, por fim, nosso WhatsApp tá na tela.